Dor no pulmão, o que pode ser? Esse é o tema do vídeo de hoje. Assiste o vídeo até o final também, que eu vou estar lendo os comentários, tá bom, gente? Como identificar? Será que a gente tem algum problema no pulmão? Essas são as dúvidas muito comuns quando o assunto é a saúde do pulmão. As pessoas costumam citar dor no pulmão, né? Para escrever aquela dor que sente no peito. Mas este é um termo aí enganoso. Porque essa dor, ela pode ter a ver com outros sistemas orgânicos do peito ou o abdômen. Isso inclui os pulmões, o coração e o trato intestinal. Os pulmões, ele também tem poucos receptores de dor. Então, eles normalmente não processam. Então, isso pode dificultar ainda mais a identificação da origem da dor e quais os órgãos estão envolvidos. Portanto, o ideal é sempre que apresentar algum desconforto nessa região do peito que piora rapidamente ou que não desaparece após 24 horas. Sim, tem que falar com o médico para descartar outros problemas também relacionados, até mesmo problemas cardíacos. Bom, gente, mas o que pode ser a dor no pulmão? Antes de saber o que pode ser a dor no pulmão, a gente precisa falar como é a dor no pulmão para que vocês saibam diferenciar. Em relação à anatomia pulmonar, este órgão esponjoso e rosado se parece com dois cones de cabeça para baixo em seu peito. Os pulmões, eles começam na parte inferior da traqueia, tubo que transporta o ar para dentro e para fora dos nossos pulmões. Cada pulmão possui um tubo denominando brônquio, que se conecta à nossa traqueia. A traqueia e os brônquios formam um Y, de cabeça para baixo. Esse Y costuma ser chamado de árvore bronquica. Isso mesmo. Os pulmões são circundando pelo externo, que é o osso do tórax, e pela caixa toráxica na frente e pelas vértebras, que é a coluna vertebral, que é nas costas. Essa gaiola óssea aguda, ela vai proteger os pulmões e outros órgãos também do tórax. Mas como que é a dor do pulmão aí, Renata? Bom, agora que você já conhece melhor a anatomia, a localização desse órgão aí, né? Infecções dentro dos pulmões podem se manifestar como uma dor no peito, no meio das costas, né? E a festa vem acompanhada de febre, dificuldade para respirar e tosse persistente. Essa dor é diferente de dor muscular, porque ao contrário dela, ela geralmente piora quando se aperta com a mão, dorme de mau jeito ou faz um movimento na coluna e aumenta com essa pressão, essa expansão da pleura, quando se respira fundo, espirra ou tosse. A dor no pulmão ainda também pode ser sentida em qualquer região do tórax e ela afeta os nervos, costela e coluna. Aqui estão algumas doenças pulmonares mais comuns que podem explicar o que pode ser uma dor no pulmão. Se a sua dor persistir ou se você estiver experimentando algum dos sintomas que eu vou falar agora, tem que ir no médico, tá bom, gente? A pleurízia. A pleurízia, ela ocorre quando a membrana ou a pleura, que reveste o lado interno da cavidade toráxica e o tecido pulmonar circundante, inflama. Isso geralmente é resultado de alguma infecção pulmonar ou respiratória. Os sintomas incluem a dor aguda no peito, então essa dor costuma piorar com a respiração profunda, tosse ou espirros. Infecção. Várias infecções pulmonares podem causar dor no peito. As infecções muito comuns são a tuberculose, a pneumonia viral bacteriana, a citossimitose pulmonar, infecções fúngicas como a estoplamose ou a blactomicose também, tá? Outros sintomas que variam entre essas infecções é a falta de ar, o excesso de catarro e muco, tosse com ou sem sangue, febre, calafrio, suores também noturno. Se você estiver experimentando um desses sintomas, tem que ir no médico, tá? Porque se não for tratado, qualquer infecção pulmonar tem potencial de se tornar infatal. Então tem que ir no médico, tá, gente? A asma. A asma é uma doença pulmonar crônica e de longa duração que causa as vias aéreas irritáveis, estreitas e inflamadas. Então durante um ataque de asma, a pessoa sente um aperto no peito causando dor. Então tem aquela respiração ofegante, falta de ar e vai tossir bastante. Tem também a embolia pulmonar, tá? Que é um coágulo sanguíneo nos pulmões que pode ser fatal. Então pode danificar a parte do pulmão porque restringe o fluxo sanguíneo e reduz sim o nível de oxigênio no sangue. E os sintomas é aquela frequência cardíaca rápida, respiração rápida, tossino com sangue, desmaio, pressão sanguínea baixa. Se você estiver experimentando algum sinal, tem que ir no médico urgente, tá? Também tem o colapso pulmonar, tá? O pneumotorax, que é o pulmão colapsado. Ele ocorre quando o ar entra nessa área entre a parede de toraxa e o pulmão. Então o pulmão parcial ou total colapsado pode ocorrer aí devido a alguma cirurgia torax abdominal, lesão no peito, doença pulmonar como doença pulmonar obstrutiva crônica ou câncer de pulmão. Também se ocorrer algum colapso no pulmão, você pode ter dor persistente no peito, parada respiratória, paragem cardíaca, parada cardíaca e até choque. Se você acha que seu pulmão entrou em colapso, tem que ir no médico, na emergência, tá? Tem o fluido no peito. O derrame pleural ocorre quando o fluido se acumula entre os pulmões e a parede de toraxa. Isso ocorre normalmente que é uma complicação de outros problemas graves no corpo, tá? É importante descobrir a causa. O derrame pleural pode ocorrer como resultado de insuficiência cardíaca, infecção pulmonar, câncer ou uma condição médica aguda, como pancreatite, por exemplo. Além da dor no peito, pode ter dificuldade para respirar, tosse, febre e baixos níveis de oxigênio também, tá? Tem a hiperventilação, que ela acontece durante um ataque de ansiedade ou pânico. Também pode ser uma resposta a certas condições do seu corpo. Quando você hiperventila e está respirando muito rapidamente. Quando isso ocorre, você perturba o equilíbrio entre o oxigênio e o dióxido de carbono, causando tontura, dor de cabeça, dificuldade de concentração e foco, tá? É preciso entender, gente, que dor no pulmão não é uma condição, é um sintoma. Se você sentir dor no peito, ela começa a estar relacionada a qualquer sistema orgânico do peito, do abdome. Isso inclui o quê? Os pulmões, o coração e o trato intestinal. Algumas condições podem causar dor no peito, embora não esteja relacionada aos pulmões, tá? Que é o quê? Acosto com drit, gente. Aqui no canal tem um vídeo que fala sobre a costo com drit. Ela ocorre quando a cartilagem da nossa caixa toráxica, ela inflama, causando aquela dor intensa. A dor toráxica é o principal sintoma e pode ser leve ou intensa. Essa dor também pode espalhar para as costas. Essa condição geralmente resulta de levantamento de peso ou novas rotinas de um regime de exercícios ou até mesmo alguma doença autoimune crônica, como a artrite hematóide, como a espondilite anquilosante, tá bom? Outra também condição pode ser a doença cardíaca, tá? Relacionada ao coração. Pode causar dor no peito, a falta de ar, fadiga, suor inexplicável, arrepios, problemas respiratórios, inchaço nos pés e pernas. Então, em muitos casos, essa doença está relacionada ao coração e tem que ir no médico tratar, tá bom? Bom, outra coisa também é o cobreiro, que é um vírus da catapora reativa. Essa infecção geralmente aparece no tórax. Pode causar essa dor intensa e queimação, geralmente, apenas em um lado do tórax. A dor ocorre antes de qualquer sinal de infecção que esteja presente. Então, tem que ficar atento também. Também tem o refluxo ácido, que ocorre quando o ácido do estômago sobe para o esôfago e a dor no peito é um sinal comum de refluxo ácido. A dor pode ser em tessitura a mais do que o esperado, né? O que leva algumas pessoas a confundir o refluxo ácido com um ataque cardíaco, que é aquele azia, dor de estômago, excesso de gases e indigestão também, tá? Em relação aos exames, para saber se você está com essa dor no pulmão, o que é a causa, né? Ele vai diagnosticar, o médico vai diagnosticar a causa dessa dor, obtendo um histórico médico, né? Realizando o exame físico, ele vai fazer pergunta para saber o que piora, enfim. E vai ter lá, fazer uma tomografia computadorizada, um exame de sangue, que vai tirar o raio-x aí, para saber tudo certinho, tá bom? Então, é sempre importante ficar atento também, né? Converse bastante com o seu médico para tirar todas as suas dúvidas. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, comente, dê sua opinião em relação a ele. E eu sou a Renata e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem, com a graça de Deus, tá bom? Lembrando que a gente tem um grupo de apoio no WhatsApp, vai estar aqui na descrição do vídeo. Vamos ler mais comentários, falo muito, né gente? Vamos ler mais comentários. No vídeo, sulfasalazina artrite Rheumatoide, um beijo para a Brenda Ramos. Breninha, beijo para você. Ela falou, eu tomei por bastante tempo, mas não fez efeito nenhum, infelizmente. Ai, que pena, Brenda, mas tomara que dê tudo certo, tá? É nem todo organismo, ele acaba reagindo de um jeito, né? Mas espero que você esteja tomando um outro medicamento que esteja substituído aí pelo sulfasalazina para que dê tudo certo com o seu tratamento, tá? Brenda, beijo para você. Vamos ver mais um aqui. Vamos ver aqui. No vídeo, exames para detectar fibromialgia. Um beijo para a Valquíria. Valíria, né Valquíria, gente? Eu insisto com o Valquíria. É Valíria Frank. Beijo, Valíria. Ela falou, bom dia, sou sua fã. Se estou mais chino, Valíria. Beijo para você. Faço uso de medicamentos, golimumbab. Estou com muita queda de cabelo. Me passo o nome da vitamina que você usa. Me chama lá no WhatsApp, lá, ô Valíria. Aqui lá na descrição do vídeo tem um grupo do WhatsApp. Vai lá e me chama, tá? Que eu passo para você. Até lá no grupo eu já mandei uma foto para o pessoal, outras pessoas entrarem em contato comigo para me mostrar o vidrinho lá para você, tá bom? Beijo, Valíria. Fica com Deus. Gente, mais uma vez agradeço de coração a cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente, com muita luz, com muita esperança e muita fé. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.